Craquino, tem que ter sentada, tá? DJ Amorelli, solta o Litrofunk pra gente rebolar a raba Come, toma, 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 toma Esse que cumpbediu, safada Come, toma, 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 toma Esse que cumprendo, safada Toma não é nada, toma não é nada, toma não é nada, toma não é nada, toma não é nada Você me pediu, safada Eu desandando com as piranha, o tripulador Hoje é noite de match-match, falha as posições, falha que o sinal é o sinal é o seu que é um pente É só vem pra cá, é só vem pra cá É jacaré, jacaré Você que pediu, safada Você que pediu, safada Você que pediu, safada Você que pediu, safada